Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis estatísticas em gráficos, frequência absoluta e relativa. Então acompanha comigo aí na sua tela. Então vamos conhecer a estatística. O que é a estatística? Ela é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e registro de dados por amostras. É utilizada desde a antiguidade, quando se registravam os nascimentos e as mortes. Uma das formas mais comuns de apresentação da estatística são os gráficos, né? Você conhece bem dois tipos de gráficos, que são os de linha e os de barra. É muito importante que ao realizar a leitura desses gráficos, saibamos determinar e classificar essas variáveis relacionadas. Então vamos entender o conceito de variável aí na estatística. Quando nós observamos um gráfico de linha ou de barra, temos dois eixos perpendiculares, né? E cada um deles representa uma informação. Essas informações são chamadas de variáveis e recebem essa designação porque seus valores ou atributos variam ao longo da representação. Por exemplo, a altura dos alunos da sua turma é uma variável, já que os outros valores variam de um aluno para o outro. Observe esse gráfico que aparece aí para vocês, olha. Ele bem se parece com o gráfico de barras, mas esse é um exemplo de gráfico de colunas, né? Já que as colunas elas aparecem aí, né? Dispostas na maneira vertical. Então neste gráfico nós temos no eixo vertical a representação da quantidade de gols feito por cada um dos seus jogadores, né? Essa representação aí já está feita no eixo horizontal, certo? Então nós temos aí duas variáveis, né? Os jogadores no eixo horizontal e a representação da quantidade de gols feita no eixo vertical. Então quais são as variáveis envolvidas nesse gráfico de barras? Você consegue reconhecer? Então vamos verificar. Observando aí novamente o gráfico, perceba que para a correta leitura dele, o primeiro passo é identificar suas variáveis, certo? Então observe aí que nós temos sintomas apresentados pelos pacientes como uma variável aí que aparece como uma variável independente, né? E a quantidade de indivíduos por sintoma como a outra variável, que seria a variável dependente, certo? Então você consegue identificar alguma diferença entre essas variáveis quanto à sua natureza? Quanto ao gráfico abaixo, do tipo coluna, né? Quais seriam as variáveis envolvidas? Observe que ele está tratando aí da quantidade de torcedores dos times, né? Os times de futebol e as quantidades de torcedores seriam essas variáveis envolvidas, certo? Você conseguiu identificar só olhando para esse gráfico? Então vamos classificar essas variáveis. Note que as variáveis classificadas anteriormente, elas podem assumir valores numéricos ou não. Algumas assumem atributos, né? Ao invés de números, como por exemplo, a variável time de futebol, que assume as possibilidades de times de futebol apresentada, certo? Aí nós temos também sintomas apresentados por pacientes, né? Que também assumem atributos, né? Que são tipos de doenças. Já as variáveis quantidade de pacientes ou quantidade de torcedores assumem valores numéricos, certo? Isto é, suas representações são numéricas. Então vamos entender como são classificadas as variáveis. Elas podem ser qualitativas, né? Que são as variáveis cujo valor é representado por meio de um atributo, uma categoria, ou seja, um nome, né? Uma palavra aí. E as quantitativas, né? Que são as variáveis cujo valor é representado por meio de valores numéricos. Quantitativos, né? Que são os números. Muito bem. Então vamos falar agora sobre cálculo de frequência, né? Após a classificação que nós fizemos das variáveis em um gráfico, é importante que nós saibamos também determinar as frequências absolutas, né? E relativas dos dados representados. Então com esses valores nós podemos classificar quais categorias de dados tem mais participação ou menos participação. Possibilitando assim, né? Inferências que nos auxiliam na leitura correta desses gráficos. Então observe o gráfico aí apresentado, né? Perceba aí que a quantidade de gols marcados por cada jogador é considerada, né? A frequência absoluta desse jogador, né? A frequência absoluta de cada um dos jogadores. Então a frequência absoluta vai ser esse número, né? Essa quantidade de gols aí relacionada, né? Ao jogador. Já a frequência relativa, ela pode ser entendida aí como o valor da razão entre a quantidade de gols de cada jogador pelo total de gols marcados, né? Então o que seria essa frequência relativa em outras palavras, né? Seria a divisão entre a quantidade de gols de cada jogador pelo total de gols marcados, né? Então fazendo essa divisão a gente encontra a frequência relativa. Então para a representação, né? Dessa frequência absoluta e relativa desses dados é conveniente que a gente monte aí uma tabela, né? A frequência absoluta de cada jogador é simples. Basta que a gente olhe aí quantos gols cada um fez, né? Observe que o amoroso fez três gols, né? O Bebeto fez três, o Dodô quatro, o Denílson cinco e o Ronaldo dois. Então nós temos um total de gols aí igual a dezessete, né? Muito bem. Então se o amoroso fez três gols então para calcularmos a frequência relativa dele basta que a gente divida a quantidade de gols que ele fez pela quantidade total de gols ou seja, três dividido para dezessete, né? Isso vai dar um número decimal, né? Vai dar um número aí zero vírgula cento e setenta e seis que em percentual, né? Vai dar dezessete vírgula seis por cento para encontrarmos então esse número em percentual basta que a gente multiplique por cem esse número apresentado primeiramente aí em decimal, certo? Então como vamos multiplicar por cem? Basta que a nossa vírgula se desloque duas casinhas para a direita. A mesma coisa a gente vai fazer com o Bebeto se o Bebeto marcou três gols nós vamos fazer a quantidade de gols do Bebeto dividido pelo total de gols e isso também vai dar zero vírgula cento e setenta e seis, certo? Multiplicando por cem temos dezessete vírgula seis por cento do Dodô a mesma coisa, né? Vamos dividir a quantidade de gols marcados pelo Dodô pelo total de gols. Então vamos chegar num percentual de vinte e três vírgula seis por cento. A mesma coisa para o Denilson, olha, se ele marcou cinco gols basta dividir a quantidade de gols marcados pelo total de gols. Então nós vamos chegar em um percentual de vinte e nove vírgula quatro por cento. Do mesmo jeito para o Ronaldo marcou dois gols, então dois dividido para o total que é dezessete. Então nós vamos chegar em um percentual de onze vírgula oito por cento. Então para melhor visualização a gente pode representar essas frequências por meio de uma tabela, olha. Então observe que nós colocamos aí, né, cada um dos jogadores listados a sua respectiva frequência absoluta ao lado e em sequência aparece aí a frequência relativa, né? A frequência relativa em decimal e em percentual também. Então é importante aí que a gente observe que a soma das frequências relativas quando ela está na forma decimal, né, ela sempre deve dar igual a um, né? Então quando eu somo as frequências relativas o resultado de somatório deve sempre ser igual a um quando elas estão na forma decimal. Algumas vezes devido a algumas aproximações, né, que são feitas, a soma dessas frequências não pode ser exatamente um, mas ela deve ser bem próxima. Quando a frequência relativa estiver na forma percentual, a soma deve ser igual a 100%, né? Então a mesma coisa aí para a ideia do decimal. Devido a algumas aproximações, né, você pode não conseguir chegar nessa frequência de 100%, mas observe que você vai chegar bem próximo. Então vamos retomar o que vimos hoje. Por hoje, né, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Em nossa aula nós estudamos aí sobre as variáveis estatísticas, né, suas classificações e também sobre o cálculo de frequência absoluta e relativa. Então se você tem dúvidas ainda sobre essa aula e quer assistir novamente, você pode acessar essa aula na nossa plataforma Eduque. E não deixe de assistir também as nossas próximas aulas aqui. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima!